Olá pessoal, Respostas de Sábado número 71. Gostaria de agradecer todas as pessoas que fazem comentários aí nos vídeos, né? Respostas de Sábado número 71. Pra você que não sabe do que se trata esse vídeo, eu respondo perguntas que fazem aqui nesse canal. Então, lá no número 70, no Respostas de Sábado número 70, o pessoal fez algumas perguntas e eu vou responder no 71. E lá no 72, eu vou responder as perguntas que fizeram nesse vídeo. Então, se você tem alguma pergunta referente a essa geração de equipamento aqui, se você caiu nesse canal aqui e não conhece esse canal, a gente conversa sobre equipamentos de som dos anos 70, dos anos 80, amplificador, receiver, equalizador, toca-discos, tape-deck, equipamentos nacionais importados, compra-venda, bate-papo, curiosidade, lives aí batendo papo. Então, dá uma olhadinha no canal aí, veja qual é o assunto. Se tem alguma pergunta sobre esse assunto, deixa aqui nos comentários que eu vou responder no número 72. Então, gostaria de agradecer a todo mundo que deixa um comentário aí. Infelizmente, eu não posso comentar os comentários. Vamos diretamente às perguntas que fizeram. Bom, hoje aqui com o plano de fundo, continuando a saga dos VUs, todo o vídeo, tanto, acho que desde os 68, 69, 70, todos eles foram com plano de fundo em VU. Hoje nós temos aqui o plano de fundo em VU com LED normal, que fez parte aí dessa linha da Gradiente. Esse aqui, no caso, é o 360, amplificador da Gradiente, mas esse LED também vinha no módulo 1450, que é o receiver da mesma geração. Bom, vamos lá. Sem churumelas, vamos às perguntas. Trimpote do estéreo módulo 16, T2. Puxa vida, ele quer que eu faça... Ele quer que eu mostre qual é o trimpote que faz a regulagem do estéreo no módulo 16. Cara, eu teria que pegar ou o módulo 16 mesmo, teria que dar uma olhada. Eu acho que até vou fazer manutenção no módulo 16 aí um pouco mais pra frente. Daí eu poderia até tentar ver alguma coisa pra gente poder verificar qual é o trimpote correto. O ideal mesmo é baixar o manual, o manual esquema elétrico dele aí, né? E tentar verificar exatamente qual é o trimpote do estéreo. Infelizmente não tem como te dizer. Teria que pegar na placa lá e olhar bem certinho qual é. A1 PM H2 PM800 para subgrave que toque igual ao MS, né? O Sony 555AV. Você tem que entender o seguinte, que são equipamentos diferentes, né? Então, digamos assim, esse equipamento da Sony, o AV, ele já vinha separado com subgrave, com, se eu não me engano, tem surround, tem canal central. Esse final AV é porque ele foi preparado pra você utilizar ele na televisão ou alguma coisa assim. Então, essa geração um pouco mais recente, ela vinha preparado pra tocar subgrave. 50 Hz, 60, até mais baixo que isso, né? 40. Então, ele já vinha preparado. Esses equipamentos aqui, nessa geração, eles não existiam uma caixa específica pra essa frequência, né? Então, digamos que você pega as caixas de época e no máximo, sei lá, 80 Hz, 70, não sei. Então, esses equipamentos, inclusive o PM5000, ele tem lá um corte lá, justamente pra não tocar essas frequências baixas, pra não dar ressonância, alguma coisa assim, tá? Não vou te dizer exatamente qual é o termo técnico pra saber. Mas, você tá me perguntando, qual desses amplificadores eu utilizaria pra subgrave, pra tocar similar, né? Similar ao 555 Sony. Primeiro que esses amplificadores são muito mais fortes e muito melhores que o 555 da Sony. Eu utilizaria o H2, tá? Então, eu, já escutando aqui, pra quem acompanha esse canal, ver, a gente faz algumas lives aí, já escutamos o H2, o PM5000, o A1. E aí, quando toca algumas músicas com grave, assim, né? Música mais recente, que toca, né? Que manda, no caso, assim, as frequências mais baixas, como um subgrave, eu gosto mais do H2, tá? ADD 5.0. Você conserta? Conhece alguém? Infelizmente, eu não faço manutenção pra terceiro, então, eu não conserto. O ADD 5.0 é da linha Exotec. Não sei se a Gradiente chamava essa linha de Exotec, né? Mas é a última linha que a Gradiente lançou aí, 5.0, modulado 5.0. É um JVC, é um tape JVC. Infelizmente, não conheço ninguém que faça manutenção. O ideal mesmo é você verificar se tem alguém aí na sua região, né? Que faça manutenção, porque daí fica mais fácil de fazer a manutenção. Você pegar o equipamento, enviar, putz, vai dar um bom trabalho, né? Teria que pesquisar e analisar bem aí com relação ao conserto desse equipamento. Parece que você me falou que tá fora de rotação, os dois tapes. Eu acho que esse tape, inclusive, ele usa um motor para os dois mecanismos. Então, o ideal mesmo era baixar o manual de serviço do equipamento referente a ele, né? Porque esse equipamento é um JVC. Descobrir lá qual é o modelo exato igual a ele, que é JVC, e baixar o manual de serviço. Mas isso, pra quem conhece um pouco, né? Pra quem é leigo, o ideal é não mexer mesmo. Então, vamos lá. SR6000, perdeu o volume conforme foi tocando, né? Mas ele perdeu o volume e não voltou mais. Então, ele tava tocando normalmente, de repente, parou o volume, baixou o volume, não voltou mais. Ou quando você desliga, espera um pouco, ele volta, aí começa a tocar, de repente, baixa de novo. Então, essa teria que ver. se ele simplesmente baixou o volume e parou, então, deve ter acontecido alguma coisa. Queimou, alguma coisa assim. O ideal mesmo, é levar pra um técnico pra dar uma olhada, né? Descobrir um técnico aí na tua região, que trabalha com esses equipamentos mais antigos. Porque um SR6000, não envolve muito mecanismo. É diferente de você mandar um tape deck, né? Você tem que pensar muito bem, antes de mandar um tape deck, pra uma eletrônica, pra uma assistência. Já um receiver, não. O receiver é basicamente componente ali, né? capacitor, resistor, diodo, transistor, potenciômetro. Agora, um tape deck. Daí, você tem que pensar duas vezes antes de mandar pra alguém, por causa do mecanismo. Projeto de caixas para fazer, né? Então, ele propôs assim, você acha de a gente fazer um projeto de caixa pra mandar pro pessoal? Cara, projeto de caixa é muito difícil. Por quê? Porque primeiro, são várias, né? Então, tem pessoas que vai querer usar um alto 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 de 12, um que vai querer usar um de 15, um que vai querer usar um de 10. Depende da casa, do lugar onde ele tá, onde ele tá lá pra poder utilizar o equipamento. Então, fica meio complicado fazer um projeto. Mas, seria uma grande ideia, né? Disponibilizar projeto de caixa acústica residencial. Eu mesmo gostaria de pegar uma caixa profissional, tipo essa preta que tá aqui embaixo, pra quem assiste o canal e conhece, e mandar fazer ela em madeira, né? Em madeira, fazer acabamento de madeira, semi-brilho, botar uma tela trançada, colocar uns dutos mais bonitos, um divisor de frequência bonito, com um botãozinho na frente, entendeu? Fazer como se fosse uma caixa anos 70, mas num projeto modernizado. Mas, cara, é muito dinheiro investido e o pessoal, às vezes, não dá muito valor pra isso aí, não. Continuando. C484, é o mesmo do D2? Sim, 484, veio antes, né? A Gradiente lançou lá o 3 cabeças pra linha compo, digamos assim, né? Mas é bem difícil de ver esse equipamento da linha compo, mas ele era, assim, um opcional pra linha compo e daí depois, quando lançaram a Isotec, ela pegou esse equipamento e simplesmente colocou na linha da cor Isotec. Então, o C484 é o mesmo do D2. Deck de mesa, vale a pena? Vale a pena, sim. Alguns modelos dos anos 70, porque no início, lá dos anos 70, o que tinha era deck de mesa, né? Os frontais vieram depois. Depois que o pessoal começou a usar os frontais nos system e tudo mais. Mas se você pegar os primeiros lá dos anos 70, eram todos de mesa, né? E se você pegar alguns Akai, alguns Tiak, os mais antigos, assim, tem deck maravilhoso de mesa, né? A maioria dos decks bacanas de mesa acabou não chegando aqui pra nós, né? Porque nessa época, no início dos anos 70, não era tão comum o pessoal trazer. E tape deck ainda, né? Que era como se você falar hoje, sei lá, putz, hoje é difícil de fazer uma comparação, né? Mas é a mesma coisa se você pegar um Blu-ray, quando lançaram o Blu-ray, né? Então, no começo era difícil das pessoas ter. O Blu-ray até que muita gente teve, mas tipo o DVD. Ou então o VHS. Imagina o VHS nos anos 80. Putz, quem comprava um vídeo com a 7 era milionário. Então, é a mesma coisa do tape deck no início dos anos 70. Mas, sim, tem muito tape deck de mesa que é muito melhor que deck frontal. Claro que a gente tem que bater naquela tecla, né? São uma diferença de 10, 15 anos. Então, é claro que é muito mais evoluído um tape deck mais recente, óbvio. Continuando. Equipamento para ter valor precisa ser original? Então, ele está me dizendo assim, pô, o equipamento para ter um valor precisa ser original? Não, né? Mas é óbvio que o equipamento original vale muito mais. Isso na minha ideia, na minha concepção. Um tape deck original, um tape deck, um amplificador, um equipamento desse aqui, original, que está original, que nunca foi mexido, que não foi feito nada, que não foi... eu acho que vale muito mais do que um equipamento restaurado, né? Eu sempre faço comparação com um carro. É claro, tem colecionador de carro que às vezes troca um carro restaurado, lindo, vernizinho lindo, cheiroso, os bancos tudo zeradinho, roda zero, pintura zero, vidro polidinho, troca e ainda dá diferença, volta dinheiro, no mesmo carro, com a mesma cor, com a mesma configuração, só que usado, com marcas de uso, né? Com marcas, se o pessoal quiser se aprimorar um pouco mais com relação a isso, eu posso até comentar mais sobre isso, fazer uma live aí, mostrando qual é o caso do cara que transformou, que vendeu um carro restaurado, lindo, cheiroso, bem restaurado, super tudo novinho por um usado com marcas de uso e ainda deu diferença, tá? Então, sim, na minha opinião, original vale muito mais, mas não quer dizer que um restaurado não vale nada, óbvio, claro, depende da restauração que foi feita também. Cola, rápida, que cola de madeira, ah, então, eu fiz uns vídeos aí sobre colar a caixa e tal, dela falou assim, pô, as colas de madeira demoram muito para secar, exatamente, por isso que normalmente quando eu faço com cola de madeira misturo com a serragem e tal, mas é o acabamento final, né? Mas para travar mesmo, sabe aquela folha que está abrindo e daí você tem que colar ela ali, apertar ela para ela ficar no lugar? Eu usava cola profissional de modelismo, mas hoje em dia você encontra em qualquer lugar essas tech bond, que também serve normalmente. Então, procura uma tech bond, aí você vai colando aquelas partes que você tem que colar e juntar rápido, né? E apertar assim para ela ficar apertada e depois nos buracos, nos acabamentos, você pode usar a massa, a cola de madeira misturada com serragem, vai dar certinho. Vídeo sobre o Model 120? Sim, já fiz vídeo sobre o Model 120, já fiz vídeo comparando o Model 120 ao Model 160, já fiz vídeo de apresentação do Model 120, já fiz vídeo de venda de Model 120, vou tentar deixar todos eles aqui na descrição, dá uma olhadinha aí, vou procurar os vídeos e vou deixar para você assistir tudo que eu já fiz de vídeo com relação ao Model 120. Vídeo do 360, prometi e não fiz. Ha! Está aqui ele, né? Mas ele pergunta, pô, você não vai fazer um vídeo do 360 de demonstração, assim como eu fiz dos Model 120? Você não vai fazer um vídeo do 360? Cara, eu precisaria de um, de mais material, né? Eu tenho folheto de demonstração dele, poderia fazer um vídeo dele, né? Porque eu tenho folheto e tal, mas eu queria um manual. Então eu estou em busca, é uma coisa que eu gostaria de comprar, se vocês têm, se é alguém que tenha, ou alguém que tinha um equipamento desse e acabou achando o manual numa gaveta velha, ou que tenha o manual, se alguém tiver o manual original do Model 360, me oferece aí nos comentários que eu tenho interesse em comprar. Aí quando eu achar o manual original, daí eu posso fazer um vídeo legal, pôr ele aqui na mesa, né? Mostrar todos os detalhes, mostrar o manual, mostrar o encarte dele original, o folheto quando ele vinha, o que que era oferecido e tudo mais, mas estou esperando o manual. Mas eu prometi sim que ia fazer e não fiz. Como eu disse, na hora que aparecer o manual, eu vou me animar e vou fazer o vídeo. Ligar 3 em 1 em amplificador ou receiver. Dá? Dá. Depende do teu 3 em 1. Tem alguns 3 em 1s que tem saída de sinal, né? Então digamos aqui, o amplificador está ligado e eu estou ligando aqui a minha plaquinha pendrive. Ela tem uma saída de sinal que você injeta aqui no... Vou ligar o som, né? Nunca faço isso, mas vou ligar. Tá? Então ela está ligada aqui. A gente curtiu esse 360 aí na última live. Depois da live de domingo, eu dei um pau nele lá, o pessoal entra. Ah, está distorcendo, não sei o que, não sei o que, mas é aquilo. Eu estou escutando e deixo o celular ligado lá. E aí, claro, tem distorção porque o celular não consegue captar o áudio aí que é muito forte. Bom, voltando ao ponto, então você pode ligar o do 3 em 1. Basta saber se ele tem uma saída de sinal. Então se ele tiver uma saída de sinal de rec, de gravação, tem alguns do 3 em 1 que tem até saída de sinal de pré-amplificação, você pode usar o grave, médio e agudo dele mesmo, dependendo do teu 3 em 1. Então dá para ligar. Mas normalmente dá para ligar amplificador e receiver. Isso é mais fácil de se ligar. Agora se você for ligar uma potência, aí precisaria de um 3 em 1 que tenha saída pré-amplificada mesmo, ok? Vamos lá. Polivoc 750DG existiu? Olha, a gente vê muitos por aí, né? Quer dizer, nem tantos, né? A gente vê alguns por aí. Se existiu ou não, assim, digamos assim, material, né? Para você, literatura, digamos assim, para saber se existiu ou não, não tenho. confirmar um... Ah, eu tenho aqui um... Eu até preciso olhar no meu catálogo, né? Da Polivocs ver se tem o 750G. Não lembro. Tanto é que eu tenho uma dúvida. Tem alguns 750G que aparecem por aí com a tampinha na cor grafite. Tem uns que aparecem com tampinha prateada. Então eu não tenho certeza. Como eu tenho certeza, né, Márcio? O Márcio que fez a pergunta. Como eu tenho certeza que existe? Porque eu me lembro que é onde você comprou o teu PM5000, na Oldson de Curitiba, eu me lembro que tinha um para venda quando eu ainda estava na Carlos Carvalho ainda. Quando eu estava na Carlos Carvalho, isso em 1900 e alguma coisa, tinha um 750G. Eu quase comprei ele, fiz uma loucura lá e quase comprei. Mas tinha um para venda na Oldson. Também, outro lugar que a gente vê aí que realmente existiu é o nosso amigo aqui do interior do Paraná. Esqueci o nome dele agora. É o Neuri, né? O Neuri tem uma linha que ele disse que é original, tudo original e tem um 750G. Então, eu acredito que sim. 750G saiu sim na cor grafite. Hoje em dia é difícil de você bater certinho, né? Bater assim, não, saiu mesmo, saiu mesmo. Porque tem muita restauração, né? É a mesma coisa. Ah, saiu a 1 prata? Ah, saiu porque eu vi uns na internet. Pô, é tudo restauração, não é? Isso que existe uma lenda. Existe uma lenda, não quero me aprofundar muito, quero fazer mais rápido esse vídeo, mas existe uma lenda de um diretor da Gradiente que mandou fazer para ele uma linha C1 prata. É uma lenda, tá? Então, realmente, eu acho que existe sim o 750G, mas muito difícil. Para mim, eu estou pensando em mandar restaurar um painel G para eu impor na minha linha aqui, porque comprar o original é muito difícil. E eu tenho aquela dúvida se a tampinha é grafite ou se é prata, não tenho certeza. CCE SR6000 versus Model 1660. Cara, o SR6000 eu comentei aí na live, pô, é muito bom, muito bom, não, legal, mas cara, o 1660 é melhor de som, né? Eu não sou muito fã do 1660, eu prefiro mais o 1450, apesar de ser mais fraco e tudo, mas ele é mais robusto, na minha opinião. Mas o 1660 é muito bom de som, então eu acho que o CCE 6000 vai perder para o 1660, tá? O 6000 é muito melhor, muito melhor que Model 1300, que Model 1200, porque o pessoal pede, sei lá, um valor absurdo no Model 1200, sendo que um 6000 é muito melhor, né? Mas comparar o 1660 acho difícil. Alguém comentou lá o Meter da Quasar, que é, ah, você está mostrando o VU, né? Então tem aquele Meter, um aparelhinho que era só um VU da Quasar, aquilo lá, cara, era muito difícil de encontrar, o pessoal pedeu uma fortuna naquilo quando encontra para vender e se eu não me engano não era vendido, era tipo, era igual o da Signos, você tinha que ir lá encomendar para os caras da Quasar, daí o cara lá fazia e daí mandava para você. Então não era um equipamento que você falava assim, não, vou comprar esse aqui na loja e lá e comprava. Não, você tinha que encomendar para ser feito, entendeu? Não era, não era, não era na loja assim a pronta entrega, não. Amplificador tocando só em mono, puxa, ah, o 1,2,6. Então o 1,2,6 ele falou que o amplificador está tocando só um lado. A vantagem, né, que eu vejo é que o teu amplificador toca os dois lados, sai os dois lados, mas só quando você chaveia, digamos aqui, onde é que está? Mono, né? Então se eu chaveia aqui, chaveia mono, aqui mono, ele vai tocar os dois lados. Então, quer dizer o que? Que a tua saída não está queimada, isso já é uma boa coisa, bem muito boa coisa. Então, o único problema no teu equipamento provavelmente seja o pré-amplificador dele ou a parte de chave. Faz um teste. Só sai mono e aí você só tecla mono e só sai mono na chave seletora do 1,2,6 ou também nas entradas tape monitor. Se também for nas tape monitor ou se for ao contrário, só nas tape monitor ou só no chaveamento, é o problema na chave. Consegue entender? Tem que eliminar a chave. Então você vai lá, liga alguma coisa no monitor. Se ele só funciona os dois canais teclando mono, aí é algum problema no pré. Agora, se funciona estéreo nas teclas de tape monitor e na chave não, aí o problema é a chave. Consegue entender ou não? Vai por eliminatório e se elimina aí onde pode ser o problema. Mas pode ser o pré. Se for na chave e no tape monitor, é o pré. Ou se for em qualquer um deles que só funciona em mono, é o problema nessa chave ou nas chaves dos tapes. Consegue entender, né? Se quiser uma explicação melhor, que eu abro o equipamento, que eu mostre para você, que eu diga como fazer para você identificar o defeito, vem em uma live aí, manda um superchat e eu faço um vídeo explicando para você. Beleza? É, sou bem claro e eu sou honesto. Fala a verdade. Vamos lá. LED amplificador? Tá. LED quer... Ah, o LED do... O meu LED... Semana passada eu coloquei um QM8800 da Quasa no mixer e ele falou assim, pô, o teu LED de proteção lá está com um problema e tal. Cara, o meu mixer está, sei lá, dois anos parado. Faz tempo que eu não ligava ele. Então, quando eu liguei ele, e esses mixers, se ficar uma semana parado, ele já dá problema. Imagine dois anos. Então, o que acontece? É, provavelmente, precisa de uma limpeza. Então, aquele relé lá piscando, aquela proteção piscando, provavelmente seja um, uma chave que esteja com sujeira, alguma coisa assim. Então, o que acontece? Teria que abrir ele, fazer uma limpeza geral nas chaves, dar uma bela calibrada, usar, botar áudio, para dar ele parado e fazer aqueles barulhos lá, aquelas... Ah, e outra, limpar as chaves atrás também, aquelas chaves que se muda lá para fono e tal. Teria que dar uma limpeza geral em todas as chaves para ele parar aquilo. Só que, não adianta ficar fazendo toda hora e não usar o aparelho. Então, eu não vou limpar o Quasar e daí deixar ele parado de novo. Então, eu só vou fazer essa limpeza quando realmente eu for para usar ele, entendeu? Continuando. São 800, ligar três auxiliares, só tem dois. Você quer ligar três auxiliares e o São 800 só tem dois. Você está usando as entradas tape, você tem que entender o seguinte, qualquer entrada que você tenha no São 800, fora as de toca-discos, que são os fono e o microfone, você pode ligar qualquer coisa. Qualquer coisa ali. Então, se você está usando as de tape e está usando as auxiliares e ainda assim falta alguma coisa para você ligar, aí não sei o que te dizer. Agora, fazer que nem você falou lá, ligar os dois juntos, eu não aconselho. Dois sinais juntos na mesma conexão, eu não aconselho, tá? Porque mesmo que se desligue um e ligue outro, se você deixar os dois ligados, vai dar uma confusão aí, pode dar algum problema, tá? Então, eu não aconselho não. Talvez aquelas caixinhas que você faz um chaveamento, talvez. Cassete, se alguém quiser uma, alguma dessas perguntas, se alguém quiser uma resposta um pouco mais detalhada com o vídeo, demonstrando como fazer, me chama aí numa live. Cassete, cassete japonês, só com tal... Ah, então, tem um amigo nosso aí, inscrito no canal, que ele mora no Japão, e eu falei assim, pô, você não consegue aí umas fitas japonesas feitas no Japão aí, de alguns sucessos e tal, dele vem tirando sarro de mim, né? Bom, se você quiser algum sucesso japonês, de, como é que é? De cantores, de, como é que ele falou, cara? Ah, de algumas celebridades japonesas, eu te mando alguma coisa. Puts, daí é complicado, né? Mas, como eu gostaria de trazer algumas fitas de bandas, principalmente nos anos 80, seria legal lá do Japão, mas ele falou que só tem os talentos japoneses para vender lá, e aí é complicado. Minha 5000, um canal mais baixo. Cara, tem tanta coisa que tem que ver, tem que ir eliminando, né? O ideal era ligar o amplificador separado, o pré separado, tem que ver se é o tuner, ou se é qualquer sinal que está entrando, aí pode ser sujeira nos potenciômetros do pré, pode ser sujeira, ou algum problema na chave seletora de sensibilidade do PM, qual que é a dica? Pô, voltou lá, ficou baixo, vai lá, encosta na chave seletora. Não voltou, vai na outra, até você descobrir onde é que é, entendeu? Vai mexendo, aquelas chaves do PM 5000 costumam dar mau contato. Eu me lembro alguns fatos, senta aqui, lá vem a história, pô, você está com o PM 5000 tocando o médio grave, tá, tá tocando o médio grave, de repente um lado para o médio grave, esse caramba, queimou o canal do PM 5000, não, era só ir lá mexendo na chave que voltava o médio grave. Então, mostrando como fazer, aonde procurar os defeitos, me chama aí. SR 4,400, ah, então, alguém aí no canal, né, que assiste o canal, falou assim, pô, meu cunhado lá, ganhou um Marantz 4,400, tá com defeito, você quer comprar, eu, nossa, claro que eu quero comprar, apesar de eu já ter postado no vídeo quarta-feira de uma compra aí de um 4,400, nada impede de adquirir mais um, né, acumulador é assim, pô, apareceu outro, eu quero, eu falei para ele, quero, tal, me manda foto. Daí, quando ele me mandou foto, eu já extraei, cara, não é um Marantz 4,400, era um Marantz SR 4,400, quer dizer o quê? Moderno, com problema ainda. Daí, eu falei, cara, até poderia comprar esse, loucura, né, coisa de louco, comprar esse 4,400 moderno para mostrar, ó, esse é um Marantz 4,400 moderno, esse é um antigo, olha a diferença. mas aí é muita loucura, infelizmente, não eram 4,400, anos 70 e sim, 4,400 moderno, e aí para mim, realmente não me interessa, nem para revender, infelizmente, tá, desculpa aí. Outro canal pode participar? Aí ele perguntou assim, pô, você fala sempre do outro canal e eu posso participar? Claro, o YouTube é aberto, mas não tem nada, tá, eu vou deixar os dois links, dos dois canais que eu tenho, que eu sempre comento, um que é de política, mas tem dois vídeos lá, tem ninguém lá, e em um dos vídeos, o cara metendo pau em mim lá, me chamando de comunista, esquerdista, então eu vou deixar lá, se quiser olhar os vídeos, mas é um canal que eu abri para falar sobre política, falar sobre atualidade, né, eu tenho um monte de ideias para falar lá, mas nunca dá tempo de falar alguma coisa, eu ainda pretendo colocar em prática, esse canal lá, para falar sobre o que aconteceu aí, as teorias, um exemplo, teorias do MC Kevin, eu tenho minha teoria do que aconteceu, eu posso falar lá, entendeu? Teoria do, sei lá, o que está acontecendo lá, teoria da Copa América, vou lá, eu falo qual é a minha teoria da Copa América, para não misturar as coisas, tá? Mas eu vou deixar o link aí na descrição, aí o outro canal, era o canal que eu usava, era um canal meu, que já tem, sei lá, 15 anos, acho que é, não sei quantos anos tem, então era um canal que eu postava negócio de carro, tal, de clube de carro, isso há muito tempo atrás, e também de, daí depois, quando eu comecei a vender online os equipamentos, eu comecei a postar lá os vídeos, nesse canal, e depois que eu migrei para esse canal aqui, para o das antigas 80, eu migrei depois, né? Ah, vou montar um canal específico só para o som, daí mudei, entendeu? Mas lá tem alguns vídeos de equipamento que eu vendi na época, né? E daí, mas lá eu deixei mais para o meu outro hobby, que é o Plast Modelismo, então vou deixar o link desse canal aqui, do Plast Modelismo, aqui na descrição, se você tiver interesse, abra lá, veja os vídeos lá dos carrinhos que eu monto, e se inscreva lá para ajudar, quem sabe a gente consegue chegar em mil inscritos lá naquele canal. Mas sim, você pode participar, não é grupo fechado não, eu não tenho nenhum tipo de grupo fechado. Ah, ele está passando informação, ah, ele está pegando os equipamentos e passando primeiro para outras pessoas, não, não tenho nenhuma, nenhum privilégio, né? Digamos, quem me dera ter alguém que tenha privilégio, mas digamos assim, eu ponho os equipamentos para vender na hora e vocês que se matem aí, ou às vezes fiquem calhados, eu ponho aí, aí vocês veem. Mas não tem nenhum grupo de preferência, preferencial não. Você é de Curitiba? Sim, sou de Curitiba, mas não faço manutenção, não faço manutenção para terceiro, que mais? A única coisa que eu faço em Curitiba é comprar equipamento. Se você tem algum equipamento mesmo com defeito, alguma coisa que queira vender, eu compro. Se você quiser comprar algum equipamento meu sendo de Curitiba, mais fácil, posso te dar garantia. É uma outra coisa que eu gostaria de fazer um vídeo sobre garantia, esse tipo de coisa, porque que no mercado livre não dá para dar garantia, né? Porque ele cobra comissão e se você quiser devolver o equipamento, eu vou ter que arcar com a comissão. É basicamente isso, mas eu vou fazer um vídeo específico sobre isso. E aí, se você sair de Curitiba eu posso te dar uma garantia, você pode tirar o equipamento aqui, posso levar para você, podemos combinar, mas só equipamentos anunciados no YouTube e no mercado livre. Nada de, ah, você comprou aquele lá, separa para mim que eu sou de Curitiba, eu vou buscar aí. Não. Eu falo para vocês, a preferência de venda é para quem é inscrito do canal e aí mais nada, tá? Não faço reserva para ninguém. Continuando aqui, a última pergunta, vale a pena tocar discos novos? Essa última pergunta aqui foi, acabei de pegar, estou fazendo esse vídeo quarta-feira, ah, as perguntas que eu estou respondendo é até quarta-feira, tá? Depois disso, é hoje que eu estou fazendo o vídeo. Vale a pena tocar discos novos, vintage? Cara, isso é um assunto, eu quero fazer um vídeo, eu queria ter um tocadiscos novo para fazer uma comparação com os antigos. Qual que é a única vantagem, na minha opinião, dos novos? Qual a única? A única vantagem? É garantia. Mas se você comprar no mercado livre, se você comprar na internet, se você comprar na China, você não tem garantia, então, para mim, não vale a pena, entendeu? Se você for comprar um equipamento moderno, compre na loja e chega lá, quanto tempo de garantia? Um ano? Então me dá. A única vantagem é essa, porque esses equipamentos que eles vendem novos, é réplica dos mais fuleiros dos antigos, réplica dos mais fuleiros dos antigos. Bom, vai acabar meu tempo aqui, agradeço todo mundo, faça tua pergunta aqui, e eu vou tentar falar um pouco mais sobre esse negócio de tocar disco moderno e antigo em algum vídeo aí. Faça a pergunta até o resposta de sábado 72, é isso aí, valeu!